Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny, mas peraí, é um mod meio diferente Gente, meu celular tá em 15%, eu não sei se eu vou conseguir, olha galera, já vi que mudou, hein Deu uma mudada mesmo, bora ver como é que é Olha galera, olha aqui, olha, os móveis mudaram de lugar, tá bem diferente, hein Tá, olha, deixa eu ver, aqui é o banheiro, né, ó galera, mudou mesmo, ó Tá muito diferente Gente, olha aqui, olha, os móveis tudo mudou Aqui tá a engrenagem, olha gente, o quarto mudou, ó, cês tão vendo? Tá, cadê a Viagrani? Ela tá onde? Deixa eu ver se a Viagrani tá invertida também Ela não tá me vendo não, ela não tá me vendo não, gente Peraí, deixa eu ver, ó aqui o sótão, ó, o sótão é aqui Vamos ver como é que tá o sótão Galera, olha, mano, tá muito legal esse mod, gente É como se você estivesse numa nova casa da Granny Tá, agora ela me viu, hein A música mudou também, gente, olha Tá que nem a música do Granny, do Granny 1.8, né Tá, deixa eu fechar aqui, fechei Vou derrubar tudo mesmo que eu não tô nem aí Olha a cozinha aqui, galera, mudou a cozinha A sala de jantar, a sala de televisão ali Tá aqui a passagem, né Olha o quintal, gente O quintal mudou também Eu gostei muito, galera, ficou bem da hora esse modo Ó, aqui tem a semente, né Vamos pegar a passagem aqui Tá, pera, eu vou pular no esgoto pra ver como é que é Ó, vamos pular aqui no esgoto Vamos ver como é que é o esgoto Pula aqui Gente, olha até o esgoto tá Tipo assim, galera, meio que buga nossa mente, sabe Porque você não tá acostumado com esse modo Com a casa invertida, né Tá, ó, aqui é o covo, vamos lá Ó, vamos alimentar o covo Ele tem um alicate, né Boa Aqui, olha, vamos usar a passagem Ó, aqui o pernil Tá, olha, tamo naquela parte lá do pernil, gente A parte do pernil mudou também, ó Cês tão vendo? Deu uma mudada aqui também Tá aqui embaixo a passagem Vamos aqui Deixa eu vir aqui, ó A energia aqui Meu Deus, tô bugado Tô meio bugado É que aqui é o porão, né, gente O porão aqui, ó Aqui o porão Vamos ver o carro, ó, o carro Aqui embaixo, ó O carro também tá diferente Aqui, ó, gente Olha Mudou mesmo A Granny derrubou o negócio ali Tá, cadê a Granny? Ai, Granny, sai daqui Tá, ela tá vindo Olha, gente A Granny Deixa eu ver como é que tá a cara da Granny Olha A cara da Granny tá invertida Invertida também, gente Que louco Tá, vamos subir aqui, ó Ai, meu Deus Ela tá rápida, hein Ela tá rápida Ai, meu Deus do céu Não quero morrer pra essa doida, não Tá, vamos colocar aqui o negócio, ó E vamos subir lá pra cima agora Sai daqui, véia Mano, a cara da véia tá ridícula Tá, bora lá Eu vou abrir aqui, ó Pronto, abri Eu vou derrubar essa aqui Lá pra baixo Vai lá pra baixo, véia Pronto, desce lá pra baixo Tá, ó Fazer Acho que ela não vai abrir, gente Porque eu acho que o desenvolvedor Tirou isso do mod Tá, vamos ver se ela vai abrir ali pra mim Eu não sei Acho que ela não vai abrir, não Ó Vem, véia Vamos ver se ela abre pra gente, ó Deixa eu ver Não, ela não abre pra gente O desenvolvedor tirou isso Tá, tá bem Não queria mesmo Vamos descer aqui, ó E ver o que é que tem aqui embaixo, ó Aqui a gente tem a chave das armas Peguei Tá, olha Vem cá, grane Boa Vamos subir Mano, a casa da grane tá toda invertida Tá, deixa eu fechar aqui a porta na cara dela E vamos aqui a passagem, ó Usei Ai, meu Deus do céu Ela tá vindo, ela tá vindo, hein E vou me esconder aqui, ó Vou me esconder aqui Me escondi Aqui tem a chave da aranha, né Deixa eu ver o urso Tá, ó Deixa eu Gente, eu vou pegar o urso pra mostrar pra vocês como é que tá a cara da grane, ó Peguei o urso, vem cá, véia, vem cá Deixa eu mostrar, tô pra eles aqui, ó Olha isso, gente Olha só a cara da véia grane, olha Vocês tão vendo que tá invertido a cara dela também, eu acho? Tá, ó Deixa ela ir embora Vai embora, grane Tá invertido O bastão, né Era pra tá aqui, ó Nessa mão aqui Mas tá nessa outra mão, né Tá na mão direita, tá Vai embora, véia Deixa eu pegar aqui a chave Pra gente abrir, né O armário Tá Ela vai botar uma armadilha, né Botar aí uma armadilha Acho que ela tá vindo Aí vem, véia Toma Toma Haha, matei Vamos pegar aqui o negócio e vamos derrubar Ah, ela botou uma armadilha aqui Toma, véia Eu sou mais esperto, véia Eu sou mais esperto Minha chave de fenda aqui Derrubei Ai, não derrubei não Que jumento É muito jumento Ruim de mira, né Lucas é muito ruim de mira mesmo, né Meu Deus Gente, o que que tá acontecendo comigo? Hoje eu tô muito barbeiro Me mira Meu Deus Eu nunca vi isso Agora derrubei, né Graças a Deus Tava na hora já, né Amigo Tava demorando uns 30 anos Pra derrubar o negócio Demora uns 30 anos, gente Pra derrubar o negócio ali É muito barbeiro mesmo Esse Lucas, né Não tem outra opção, cara Tá A chave da casinha Vamos levar lá Eu vou usar a passagem secreta, tá Pra gente ver como é que tá aqui, ó As letras tão invertidas Eu quero ver, ó Vamos ver aqui, ó Derruba tudo aqui Tô nem aí Tá, deixa eu ver É, as letras não tão invertidas Né Agora vamos pegar a chave Vamos pra cá Mano, esse mod é muito legal Eu acho que depois Eu vou jogar com o véio Mas vocês tem que deixar o like aí Pra eu jogar com o véio, tá Pronto Agora vamos pegar o controle remoto Que lá deve tá o meu código, né Gente, eu acho que lá deve tá o meu código No controle Mano, eu espero que dê pra zerar, né Gente, que meu celular tá em 15% Deixa eu ver aqui quanto tá Ah, tá em 14, gente Tá de boa Tá em 14 Vai demorar pra se carregar ainda Tá Bora lá com a bateria do meu celular Samsung, gente Vocês tão pensando o que? Samsung nunca se carrega, gente Tá, ó A bateria Vamos botar aqui, ó Vocês tão pensando o que, gente? É Samsung Olha aqui Aqui mudou também, ó A véio tá vindo pra cá Eu acho Ela tá ali Tá, e se eu derrubar a cadeira aqui? Ela vem pra cá, ó Eu acho que ela vem Tá, vamos ver Eu acho que ela foi lá, gente Olha o barulho, né Eu acho que sim Eu quero ver aqui, ó Eu quero ver aqui Aqui, ó Falei, o código tá aqui Deixa eu tirar aqui, ó Agora vaza A véio vai vir pra cá Eu sei que ela vem Tá, ó Gente, já botamos quase tudo Já eu achei Tá faltando pouca coisa Ah, é Deixa eu ver aqui Eu nem olhei A chave da aranha tá aqui Não tá? Eu vou pegar Eu vou pegar a chave da aranha Vou pegar Eu tô até jogando bem, gente Nesse modo Aqui tem a chave do carro Boa Vou pegar E bora levar lá pro carro Ver se o meu martelinho não tá aqui Tá, meu martelo tá aqui mesmo Como eu pensei Tá, deixa eu pegar aqui A véio tá lá Eu não sei Tá Ô véio Vem cá Pra eu te matar Vem Vem cá, véio Pra eu te matar Deixa ela vir aqui, gente Pra gente matar a grane Olha A casa tá bem louca, galera Bem louca, não é? Eu gostei como se você estivesse jogando um novo jogo Sabe, galera? Um novo jogo Ó Vem, véio Toma aí pra você aprender Agora vamos pegar aqui o martelo E vamos botar Ah, tá Vamos então aqui, olha Coloca aqui Coloquei Pega o alicatinho Aqui tem o que pra gente, hein? Eu não sei o que é que tem aqui Ah, a chave do cofre Boa Vamos lá então Vamos pegar aqui a nossa chavinha do cofre Tá Que isso aqui é preciso Peguei Vamos tirar agora os parafusos Tirou um Tirou outro Derruba essa grave Derruba Eita Derruba logo isso aí Derrubei Vamos passar aqui E se esconder, né? Pronto Vamos escondir Tá aqui já Vamos embora daqui então, né? Eu vou lá pro cofre Lá deve ter o que, gente? Eu não faço ideia Vamos ver o que é que tem lá Eu tô curioso Eu quero ver O bom é que eles colocaram uma musiquinha, né? Gente, eu gostei Tá, deixa eu ver Manivela do poço, tá? Gostei Vamos lá então pro poço Lá deve ter um item muito bom pra gente No poço sempre tem uma coisa importante Aqui deve estar a melancia Aqui deve estar a melancia, né? Gente, na melancia deve estar a chave azul lá da porta Vamos ver, ó Eu não falei, gente? A melancia Eu disse, eu disse, gente Eu jogo tanto granny Que já decorei até os negócios tudo já, gente Tanto jogar granny já Tá, bora lá então aqui, ó Coloca A gente tem a chavinha azul da fuga Deixa ela vir pra cá, ó Que é a gente pular a janela Vem, véia Ó, eu tô preparado já Pronto, ó, passou Vamos, então vaza daqui, ó Vem, granny Ela tá vindo, hein? Ela tá vindo Ela tá vindo, a véia Vamos botar aqui, ó Botei Agora corre Ah, ela botou uma armadilha aqui Meu Deus, quase que eu caio na armadilha Tá, vem pra cá Gente, tá faltando aquela chave lá, né? Tá faltando aquela chave lá A chave vermelha Onde é que tá esse negócio? Deve estar na casinha Mas cadê a outra engrenagem? Não sei Aqui, ó Não Ah, isso aqui, ó Vou pegar Eu vou lá pro couvo Que a gente tem que abrir lá nesse molde aqui Tem que abrir lá, galera Vamos ver se tá lá o meu negócio Deve estar lá, tenho certeza Naquela pia lá, galera Vamos ver Vem aqui Deve estar aqui, gente Tenho certeza que tá aqui Tá, deixa eu ver, ó Aí, fala a engrenagem Tá, vai aqui mesmo Tá aqui, ó Mudou, ó Deixa eu ir pra cá, então Pra gente colocar a engrenagem na casinha, né? Mas eu tô pegando o jeito Vocês virarem aqui, ó Gente, tô pegando o jeito do negócio Me respeita, granny Tá? Até com a casa invertida Eu tô jogando bem Vou até fazer um barulho aqui, ó Pra ela vir pra cá, ó Que a gente já vaza logo daqui, ó Pega isso aqui Bota isso aqui A gente tem a chave vermelha Sabia Ela tá vindo? Pula Pulei Tchau, granny Eu tô indo embora, tá? Eu tô vazando, granny Tô vazando Eu gostei da tua casa invertida Mas eu tô vazando daqui Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau, gente Eu gostei muito desse mod, hein? Bem diferente, ó Gostei Tchau, gente